Segundo o reclame aqui, em conjunto com a Noverde, empresa especializada em crédito online para as classes C e D, o golpe do falso empréstimo no WhatsApp aumentou 194% nos últimos três anos. Nos nove primeiros meses deste ano, foi registrado um crescimento de mais de 31%, em comparação ao mesmo período de 2018. A modalidade do golpe ainda não possui uma divisão específica no sistema digital de ocorrências da Polícia Civil, mas especialistas aconselham, fiquem sempre atentos. Primeira dica é desconfiar, porque a facilidade sempre tem alguma coisa por trás. Segundo, geralmente esses golpistas usam nomes de pessoas conhecidas, usam nomes de autoridades, muitas vezes até criam Facebook falso, fake, com foto, com dados dessas pessoas. Então, antes de qualquer negociação, procure checar realmente se é verdadeiro aquela rede social com a qual as pessoas estão se referenciando. E desconfie sempre desse golpe. O Estado, vamos dizer assim, que hoje os golpes é com relação à venda de motocicleta, de veículo, de leilões do DETRAN, isso está sendo muito frequente no nosso Estado, isso não ocorre. Ninguém liga para você oferecendo moto que está apreendida pelo Estado. Ninguém liga para você dizendo que você ganhou uma ação e que você precisa depositar um certo valor para que você tenha o valor dessa ação liberado. Isso é mentira também, não existe isso. Ninguém liga para você oferecendo um veículo ou algum bem com um valor menor. Então, as pessoas que ligam, porque geralmente esses golpistas, eles que são os primeiros a entrar em contato. Isso é fraude, gente. Ninguém vai ficar ligando para você oferecendo vantagens sem ter alguma coisa de volta, sem ter algum benefício de volta. E você também desconfie, porque muitas vezes o ser humano é interessante. Como ele percebe que tem naquela oferta uma vantagem para si também, muitas vezes ele entra nesse golpe visando, pensando naquele subconsciente dele, na vantagem que ele também vai receber. Aí, na hora que ele percebe que ele caiu no golpe, ele entra em desespero. Então, não acredite, tenha prudência. Procure sempre a polícia. Se você foi vítima de um golpe ou de uma tentativa de golpe, registre a ocorrência para que a polícia civil possa tomar as providências que têm que ser tomadas. Ninguém oferece vantagem por telefone ou fazendo alguma vantagem nas redes sociais que você possa realmente ser beneficiado. Isso é golpe, gente. Isso é golpe. O Estado não faz isso. O judiciário não faz isso. Advogados não fazem isso. Então, tomem cuidado.